Oi, aqui é a doutora Cristina Ia. Eu vim falar sobre deficiência cognitiva, algumas dúvidas que as mães possuem diante de um diagnóstico de deficiência cognitiva. As crianças com deficiência cognitiva grave são crianças incapazes. Elas são uma criança que é o que nós antigamente falávamos como retardo mental. Porém, existem graus bem leves. São crianças com deficiência cognitiva leve, onde elas possuem dificuldade escolar. A criança com dificuldade escolar, ela não é incapacitante, já que ela pode realizar várias atividades no futuro, na vida adulta, e podem conseguir uma independência. É importante que a família priorize alguns pontos. Por exemplo, na escolarização, é importante e fundamental que essa criança aprenda a ler e a escrever, sabendo escrever, não só copiando, e sabendo ler, entendendo o que lê. Isso é o que a gente usa para a vida. Isso se usa em qualquer trabalho. Ele precisa saber ler e saber o que leu. E na matemática, aquela matemática simples. Matemática de compra e venda. Basicamente, soma e subtração. Conhecer o dinheiro, saber troco. Saber se o dinheiro que possui dá para comprar o que quer. Quer dizer, ter noções de dinheiro, no sentido de ser independente para realizar compra. Compra e venda, recebendo troco. Então, esses são dois pontos fundamentais. Para que você tenha uma criança que, mesmo com deficiência cognitiva leve, possa, no futuro, ter uma independência financeira. Independência dos familiares e, com isso, ser socialmente ativo. Então, é importante que você priorize esses dois pontos. Porque, na inclusão escolar, a criança está na quarta série, na quinta série, com inclusão escolar. Não tem mais ninguém ensinando ela a fazer soma, a aprender a ler e a escrever. Se a família não estiver ligada nas prioridades, então a criança realiza a inclusão escolar, mas o nível já está tão alto para ela que ela não consegue acompanhar. E o que ela absorve desse conteúdo da quarta série e da quinta série são coisas que, muitas vezes, não são de utilidade prática. A outra coisa é que você deve incentivar essa criança a ser útil, capaz. Eles têm muitas habilidades, principalmente com coisas que realizam-se com as mãos. Eles têm muita facilidade de aprender, aprender vendo alguém fazendo. Se ele acompanha alguém fazendo, ele consegue aprender o ofício. É bem diferente. Para ele é muito complicado ele estudar, porque o estudar é o abstrato. Ele tem que ler e entender o que ler e compreender e, daí, fazer raciocínios lógicos para poder dominar uma matéria. Já quando você faz um ofício, alguma coisa que você aprende fazendo, você aprende fazendo, aprende na prática. E isso requer menos capacidade intelectual, menos funções intelectuais cognitivas. Então, bem mais fácil para um paciente com deficiência cognitiva leve. É importante que a família tente, de todas as formas, que esse paciente seja socialmente ativo. Que ele seja independente, o mais independente possível. Então, por isso, prioriza no português e na matemática. E a independência. Independência para todas as coisas do dia a dia. É claro, na parte de higiene, na parte de dar recados. Para até você depois conseguir que esse paciente consiga ter uma função que seja uma função de trabalho. Onde ele possa ter independência financeira. Já que ele não será incapacitado e, por isso, não terá direito ao benefício do NOAS. Na grande maioria das vezes, a deficiência cognitiva leve não entra como incapacitante. Por isso, não tem direito ao benefício do NOAS. É importante que os pais preparem essa criança para a vida, como qualquer filho. Então, tem que ser preparado para uma independência. Mesmo com suas dificuldades, principalmente na parte acadêmica, escolar. Na maioria das vezes, ele tem capacidades da vida, da vida do nosso dia a dia, normal, igual aos outros. Tá certo? Um beijo. Um beijo.